Gente, eu não sou vegana, vocês perguntam pra caramba isso. Amiga, para de me filmar que eu fico com vergonha. Ela para, ela não insiste, ela é fofa. 10.51. 10.51. Não é feijoada, eu pedi, eu vou explicar isso pros meus seguimores. Vai lá, explica. Não, eu não sou vegana, mas eu faço a maioria das minhas refeições veganas. Eu tento, pelo menos, e eu gosto, né? E aí, hoje o prato do dia aqui no restaurante do aeroporto era feijoada. E aí eu pedi pra trocar a feijoada por feijão normal. E, tipo, vou comer a feijoada. Chegamos em Jericoacoara. Cara, que falsidade. Chegamos em Jericoacoara. Acho que uma pessoa acertou. E a quinta-feira da gente do aeroporto até a pausada é o Thiago. A gente já deixou marcado com ele desde quando a gente estava lá no Rio. Quando a gente estava programando a viagem. Aí isso é muito bom, né? A gente já deixa tudo organizadinho. Ele está me esperando tão bonitinho com a minha plaquinha com o nome. Bem-vinda. Bem-vinda, Thais, a Jericoacoara. Chegamos. Vou deixar as informações do Thiago aqui, gente. Pra quem vier, transfer tanto de Fortaleza pra Jericoacoara. Do aeroporto pra pousada. E de qualquer outro lugar. Eles fazem, tá bom? Ansiosa pra ir na Duna ou Bia? Com emoção ou sem emoção? Com emoção, óbvio. Porque eu não vou deixar isso sem emoção. Ai, desamado. Eu trouxe o GoPro pra prender no negócio de segurado bug pra ver nossa reação. Vamos ver. Aquele lugar tão transparente. Eu vou pensar muito. Eu acho que eu vou falar palavrão. Ferrou. Vai ter o vídeo que fica assim. Pipipipipipipipi. Vamos falar palavrão, cara. Já está na hora. Fica feitinho. Põe, bota pipipi nas minhas coisas. Cara, esse evento dentro dos morais aqui. Caraca. Ela organizou o negócio inteiro, achando que a gente tá no Beach Park Ela achou que ia vir pra cá pra só ficar segurando os bons drinks, entendeu? E pegando no sol, assim Não, vai ter muita aventura O Bug supera o insano, viu? O Bug supera o insano Fica insano Insano do Beach Park Ai, caraca Eu amo o insano, eu nunca tive coragem de ir, mas eu amo Ferrou Quer ver? Já bateu meu daí, eu mostro, hein? Gente, o legal aqui do Casalô é que eles têm apartamentos, né? Que têm cozinha E os apartamentos podem ser de um, dois ou três quartos E eles também têm suítes normais, sem cozinha E sério, é uma paz Eu vou mostrar pra vocês depois a pousada E detalhe A pousada, a Casalô, eles abriram em maio Ou seja, é novinha, gente Tá tudo novinho em folha Muito lindo Ah, misturei tudo Quanto que é espanhol Gente, é E detalhe Eu tenho um cupom de desconto pra vocês Que eu tô muito blogueira Olha que lindo, gente E olha aqui Ele é muito maravilhoso Ele é altinho Fica conseguindo ver? Depois eu faço uma coisinha mais